Meu povo, hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazerem uma pamonha no liquidificador de forma fácil, rápida e é a pamonha tradicional, fica super cremosa, deliciosa e você pode cozinhar ela dentro de um saquinho ou no copo. Olá, como que vocês estão por aí? Minha gente, se você gosta de pamonha, já fica aqui nesse vídeo, já dá joinha aí, já deixa um comentário, ativa a notificação, porque eu tenho certeza que você vai amar, porque não é aquela que você passa o dia fazendo, sabe? Aliás, você tem alguma memória aí de infância da sua mãe, da sua avó fazendo pamonha? Eu tenho, era um dia inteiro. Eu amo pamonha, amo aquela pamonha tradicional, mas eu vou fazer ela de uma forma fácil, rápida e adaptada para o nosso dia a dia de hoje, né? Pro nosso vídeo não ficar grande, eu já andei tirando o milho aqui, ó, de cinco espiga e com essa sexta espiga de milho, que eu vou tirar aqui na frente de vocês, pra vocês verem como que é. A gente pega a faca, olha, e tira bem profundo, porque tá vendo esse miolinho que tem aqui dentro? Quanto mais ele sair, mais cremosidade vai ter na sua pamonha. Então eu tô utilizando aqui seis espigas de milho grandes, que eu vou tirar todinho da espiga. E aqui já estão, né, as espigas, que eu já tirei o milho das seis espigas, e na época da nossa avó elas pegavam, gente, e ralava, né, no ralo. Nós não vamos fazer isso, nós vamos simplificar a coisa e vamos colocar no liquidificador. Vou colocar mais ou menos a metade disso daqui, e aí eu vou batendo, né, e colocando o restante. O segredo aqui é o seguinte, gente, não pode exagerar na quantidade de leite, tá? Pra essas seis espigas eu vou usar no máximo uma xícara de 240 ml de leite. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos a metade desse leite, e vou bater primeiro essa parte aqui. Olha só, gente, já bati, bem batidinha. Aí você vai falar assim, você não vai coar? Não vou, pelo seguinte, a textura dessa pamonha feita no liquidificador, ela fica fina. Mas claro, se você quiser coar, você pode coar, mas vai render menos. E por que que eu não coo? Porque é o seguinte, antigamente elas faziam ralada, entendeu? Então triturava menos o milho, então elas pegavam e coavam. Dessa forma que tritura no liquidificador, ela tritura bem. Ela já vai ficar uma textura super deliciosa. Então aqui eu fiz a metade, vou bater o restante, né, da mesma forma que eu bati. Eu bati assim, gente, por uns três minutos, até ficar bem desmanchado o milho, olha, tá vendo? Fica essa massa maravilhosa que vocês estão vendo aqui, ó. E aí no começo eu fui colocando no pulsar. E batendo e colocando no pulsar. Porque depois que o milho começa a soltar o suco, aí ele bate fácil, ó. Coloquei o restante do milho no liquidificador com o restante do leite. E vou fazer da mesma forma. Vou bater até ficar dessa forma que tá aqui, ó. Agora nós vamos temperar a nossa pamonha. E se você já estiver gostando do vídeo, deixa um joinha aí, compartilha nos grupos de WhatsApp. Porque agora em junho, fecha junina. Gente, extremo fácil fazer desse jeito, isso aqui vai ser um sucesso, meu povo. Agora eu vou colocar aqui dentro uma colher de sopa bem cheia. Aquelas colheronas generosas de vó. De manteiga derretida. Pode usar margarina, mas a manteiga tem outro sabor, né? É uma colher bem cheia de manteiga. Vou colocar também uma colher de café de sal. Porque a pamonha, mesmo eu estando fazendo a pamonha doce, o sal realça o sabor, né? E se você quiser fazer da salgada, você pode fazer também. É fazer a mesma coisa, só que ao invés de colocar agora o açúcar, né? Você vai colocar mais sal. Aqui, gente, pra esse tanto, eu vou acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Na xícara da medida de 240 ml, tá? Eu vou colocar meia xícara, vou experimentar. Aí eu vejo, se eu achar que tá faltando, eu ponho um pouquinho mais. Mas nunca coloque demais, não, porque senão depois você experimenta e fica muito doce. Então aqui tem meia xícara de açúcar. E aí nós vamos mexer bastante aqui, até esse açúcar com essa manteiga e esse sal incorporar nessa nossa massa de milho. Gente, vocês dão uma olhada, coisa mais linda. Tô falando pra vocês, olha o tanto que fica fina, tá vendo? Não fica aquelas pelinhas que ficavam antigamente, fazendo ralo, não. Ó pra isso. Vou colocar aqui, gente, mais um quarto de xícara de açúcar. Porque eu achei que ficou sem graça. Faltou açúcar, então eu experimentei, vou colocar mais um pouquinho. E aí a mesma forma vocês fazem na casa de vocês. Vocês colocaram uma xícara inteira aqui de uma vez e o trem fica doce? Depois vocês vão me xingar, então faz aí aos pouquinhos também, tá? Agora é o seguinte, nós vamos cozinhar a nossa pamonha. Essa pamonha pode ser cozida no saquinho de polipropileno, que inclusive, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal da pamonha feita no saquinho. Eu vou pedir pro marido que edita os meus vídeos, deixar no final do vídeo pra vocês o card do vídeo, gente. Eu cozinhei no saquinho. E vou deixar também na descrição desse vídeo de hoje o link, tá? Pra quem quer fazer essa massa cozida no saquinho. Hoje eu vou cozinhar no copo e vou cozinhar dentro do micro-ondas. E você que não tem micro-ondas, pode fazer no saquinho porque a massa é a mesma. Então, é o seguinte, deixa eu dar outra explicação. Você pode rechear essa pamonha, tá? Se você gostar de coco ralado, você pode acrescentar aqui 3 colheres de coco ralado. Eu não gosto de coco ralado, mas tem gente que gosta e diz que fica ótimo. Pode colocar goiabada, pode colocar queijo, o que vocês gostarem de recheio. Na minha tradicional forma mineira de fazer, eu vou colocar queijo da canastra, que é o queijo meia pura. Então, eu vou colocar aqui no copo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como essa massa não é muito rala, tá vendo? Porque ela vai pouco leite. Aqui tem mais o suco do milho. Então, agora eu vou colocar dentro do copo. Colocar assim, gente, um tanto, que dê uma bordinha pra poder ela ferver lá dentro do forno, né? E cozinhar. Peraí que eu fiz bagunça aqui. Então, agora que eu coloquei aqui no copo, ó, eu vou pegar o queijo, que eu já tô cortando aqui, ó. Vou cortar aqui uns pedacinhos de queijo, ó. E vou colocar aqui dentro do copo, ó. E eu vou fazer isso com todos os copos. Preenchi todos os copos. Coloquei o queijinho, deixando uma borda, tá? Pra ela poder ferver. E eu levei ao forno micro-ondas na potência máxima agora, por três minutos. O meu é suficiente pra essa pamunha cozinhar. No seu, você vai fazer o seguinte. Coloca dois minutos, abre, dá uma olhadinha, assim, ainda tem aquela aguinha. Se tiver, você coloca mais um minutinho e você vai vendo certinho a temperatura do seu forno. Em média, três minutos. Olha só, gente. Deixei dois minutos e vim mostrar pra vocês. Tá vendo que ela ainda tá mole e tem uma aguinha? Então, ela não está pronta. Eu vou deixar mais um minuto e assim eu vou conferindo até ela ficar pronta. E isso depende de cada forno. O rendimento foram de oito pamunhas. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando eu coloquei uma sozinha no forno pra poder cozinhar, foram três minutos. Quando eu coloquei várias, assim, sabe o redondinho que eu mostrei pra vocês? Aí foram sete minutos, tá? Dobrou o tempo porque você divide as ondas do micro-ondas pra poder cozinhar todas ao mesmo tempo e você perde um pouco da potência. Que é o melhor, tá? Porque já sai um monte de uma vez. Então, você coloca lá. Na hora que der dois minutos, você abre. Aí você vê aquela aguinha. Você põe mais dois minutos. E assim você vai indo até a sua pamunha ficar bem amarelinha. A minha levou sete minutos total. E olha como que ela ficou, gente. Ela ficou maravilhosa, perfeita. E como eu disse pra vocês, vocês podem dobrar, triplicar essa receita e fazer também num saquinho de polipropileno. É difícil falar esse nome, né? Que não tem erro. E você pode até vender. Olha aí depois o card que eu vou deixar. E olha aqui pra vocês verem como que fica perfeita essa pamunha. Olha o queijo, gente. Ah, fala sério. Isso não tem pra ninguém. Hum! Pensa um trem bom. E o nosso vídeo de hoje foi esse que eu fiz com todo amor por vocês. Pensa numa delícia, gente. Faz aí e me conta. E se você não conhece o meu canal lá no Instagram, é brincando de casinha também, tá? Vai lá, manda pra mim as receitinhas que vocês já fizeram minhas lá no meu direct pra que eu possa repostar nos meus stories. E lá eu conto também bastante do meu dia a dia pra quem quer me conhecer melhor. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.